Numa região de Goiás, morava um tal Juca Machado Com a dona Beatriz, há cinco anos era casado Não podendo viver junto, cada um seguiu pra um lado Tinha um filho de três anos, que ficou abandonado Sem conhecer pai e mãe, pelo mundo foi criado O menino foi crescendo, sem nenhuma proteção Sem os carinhos dos pais e sem amor no coração Chegou a ficar mocinho, vivendo de mão em mão Não aprendeu nesse mundo, sequer uma profissão Aos quinze anos ele era um escolado ladrão Certo dia, numa praça, uma velhinha ele avistou Pedindo esmola a um viajante, o rapaz o observou Pra dar a esmola ao viajante, sua carteira puxou E nesse dado momento, o rapaz se aproximou Sem que o viajante notasse um assalto pra Lejô O rapaz o observava quando a velhinha saiu Para o lado do viajante disfarçado, ele partiu Percebendo sua intenção, o viajante reagiu E o rapaz de arma e punho, dois tiros, ele desferiu E o viajante tombando, sem vida, no chão caiu Levaram ele pra cadeia, muita gente presenciou Pra servir de testemunha, a velhinha acompanhou Quando leu os documentos, delegado lhe falou Esta velha é sua mãe, que há tempo lhe abandonou Era seu pai, o viajante que você assassinou Que é seu pai e o viajante que você acompanhou Que é seu pai, que a velha é sua mãe, que ela tornou Que R 600.8.3.? A reportedção com a velha tempo É seu pai, que a velha é sua mãe